Hey pessoal, e sejam bem-vindos a Persona 5 Royal. Faltando 20 dias para roubarmos o coração de Maruki, hoje, em uma véspera de domingo, nós temos muitas coisas para fazer. No episódio passado, nós começamos a nossa semana de Third Awakenings, e nós daremos continuidade a isso hoje, com o nosso próximo amigo na lista, após ouvirmos essas garotas falando, ahm... Cara, os Fleta Thieves e o Aked foram um assunto do ano passado. O que você acha que vai causar o assunto desse ano? Hum, eu aposto que vai ser algo completamente diferente. Até que seja uma notícia meio estúpida. Nós temos que começar a focar também nas nossas provas de admissão para a faculdade. Provavelmente é melhor que não aconteça nada demais mesmo. É, eu diria que sim, mas... Ei, você não pode controlar o que acontece no ano, então. Se acabar acontecendo alguma coisa, tipo... Todo mundo ficar maluco vivendo uma realidade diferente, eu não ligaria muito, mas... E aí, Ryuuji? Sim, eu tenho um tempinho para você. Tem umas coisas para te falar, mas... É que isso só está pesando em mim, sabe? Parece que o Ryuuji está querendo falar lá em alguma coisa importante. Então vamos dar atenção a ele. Já faz um tempo, então. Por que não? Ele é o nosso próximo carinha da lista e eu tenho certeza que ele... Tem algo importantíssimo para falar, além de me trazer para o seu quarto. Então, cara... Como eu posso dizer... Ryuuji, eu... Fico honrado e tudo mais, mas... Eu sei lá, somos dois caras no mesmo quarto e... Somos bros, não é? Não é isso! Digo... Tá legal, pode ser um pouco esquisito eu chamar o teu amigo para o quarto assim do nada, mas... Não pego ideia errada. Bem, eu... Só queria falar sobre... Já que nós somos manos e tal, eu... Achei que eu devia te convidar para cá e... Ah, olha... Eu sinto muito, eu... Sei que eu tenho que pedir desculpa para você. Desculpa pelo quê? Você esqueceu de limpar o quarto? Olha, eu estou tentando chegar lá, tá bom? Me dá um segundo. Você pode rir, mas... Eu fico bem nervoso quando estou falando de coisas assim. É como se... É que... Sabe... Você sabe das coisas que tem acontecido para mim, não é? Desde o Ano Novo, há um tempo atrás... De como o Dr. Maruki me deu a vida dos sonhos e... De como... Eu só entrei nela, não é? Nós basicamente passamos o ano de passar inteiro juntos e... Você me apoiou tanto por tanta coisa, cara! Eu até te disse que eu poderia te ajudar sempre que você precisasse... Agora... Bom... Até eu sei que eu te decepcionei... Não, Ryuji, você não me decepcionou... Como assim, cara? Não se preocupa... Cara... Se eu tivesse que pagar por qualquer coisa... Eu juro que eu faria isso certo... Digo, claro, eu... Poderia ter lutado com o resto da equipe... E fingindo que nada tivesse acontecido, mas... Eu sei lá... Parece que... Eu estaria traindo tudo que a gente já tem juntos, cara... De qualquer forma... Eu não posso só deixar isso passar... Vou ter que dar um jeito nisso agora... Então... Observe isso... Ah... 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 Ryuji... Não... Vou parar... Até que você diga... Ah... WTF... Eu não posso... Me perdoar... A não ser que... Eu faça isso... Não acredito... O quão estupro... Isso tudo... Me fez... Ser... Ryuji, por favor, você... Já pode parar... Ah... Pera... Mas já? Qual é a cara? Eu tô sério aqui... É, eu tô vendo... Mas eu acho que eu posso continuar vendo você fazer isso por um tempo... Eu poderia simplesmente pedir pra parar, mas... É estranho, porque... Eu quero ver você... Com as pernas malhadas... E ao mesmo tempo você tá com a mesma pose sexy da garota do pôr-se... Damn Ryuji... Tchá... Eu não consigo malhar e pensar ao mesmo tempo... Pfff... Todos nós já passamos por isso, Ryuji... A gente vai ter visto que isso seria inútil... É... Mas... Enfim... Então... Eu... Eu realmente queria continuar... Na equipe de corrida, sabe? Eu esperava que podia continuar nela... Talvez conseguir uma bolsa escolar e... Ser atleta estrela da faculdade... Dá uma vida mais fácil pra minha mãe... E sim... O mundo dos sonhos do Dr. Maruki fez isso acontecer... Mas ainda assim... Eu não sei... Quando eu penso nisso... Eu percebo que talvez não tenha sido uma decisão... Tão difícil... Eu já passei por tanta merda assim... Me envolvi com todo o ódio do Kamojira... Me tornei um delinquente... Quase fiz nós dois termos expulsos... Comecei a sair então... Com a Eno, Mishima e tudo mais... E até... Tive uma grande discussão com Naka Oku e Takeshi... Até eles... Desceram porrada em mim, cara... Mas isso foi tudo parte da minha vida... Eu mereço isso, sabe? Às vezes pode ser tudo uma grande merda, mas... Isso tudo me tornou mais forte... E aqui estou eu... Porque... Eu venci todos esses problemas... Eu não posso só fingir que nada aconteceu... Não seria certo... Riyud, você... Realmente amadureceu, cara... Talvez... É, deve ser por isso... Eu vou continuar com a realidade que nós lutamos para ter... Aquela que nós passamos por todas essas merdas juntos... Aquela onde eu pertenço... Ai meu Deus... É agora... Eu não sei, cara... Eu sempre fico tão emocionado com o Real... Ele é... De longe um dos personagens mais expressivos para mim... Tanto na dublagem quanto... Nossas próprias linhas de texto... Eu gosto muito dele... E aí está... Nosso... Outro... Outro novo persona... Para ele... Ha... Ha... Como assim, cara... Eu... Não sabia que eu ainda tinha todo o poder dentro de mim... Era mal... E com isso... O persona Satan Tyson do Riyud se transformou em William... Um... Pirata... Moderno... Eu sei lá... Eu criei esse subtítulo... Hora... Eu me sinto bem melhor agora... Depois que eu pude tirar tudo isso no meu peito... Talvez... Hoje eu finalmente consiga dormir direito... É... Você é um cara bem simples, Riyud... É... Eu não sei porque eu disse... É... Mas pode crer... É melhor parar de pensar em tanta coisa... Ah... Digo... Foi mal... Acho que acabei te arrastando aqui... Para só me ouvir reclamando... Olha... Eu... Sei que às vezes eu sou uma droga e tudo mais... Pé no saco... Mas... De agora em diante... Eu vou correr com tudo que eu tenho... Ha... Então... Tudo que você precisa é contar comigo... Jack... Tá legal... Pode deixar... Valeu por ter vindo pra cá hoje... Até a qualquer hora... Riyud... Você... Já se provou ser o melhor da equipe... Mas com o eccentric temper... Que aumenta talvez... O dano físico de todo mundo em 80%... Também temos o fighting spirit... Que dá o... Próximo dano físico sendo mais do que o dobro... É como um charging... Área... Para todos nós... Isso é realmente ridículo... As habilidades do Torno Awakening são... Ridiculamente roubadas e... Olá Riyud... Oh... Sojuro quer dizer... What the fuck... Que que deu em mim? Eu não sei... Que você tá pensando que é... Pra me chamar de um moleque ouro... Mas é isso... Seja bem vindo... Eu tenho outro pedido muito assustador aqui... O nome é... Mate-me... Isso parece sério... É quase tão ruim quanto parece mesmo... Os detalhes são bem terríveis também... O nome do cara é... Naomi Namoto... Ele perdeu os dois pais... Muito jovem... E agora ele tá tendo que cuidar da sua irmãzinha desde então... Ele tem se esforçado muito pra poder manter um emprego de meio período e... Sustentar eles dois... Mas... Agora ele... Odeia a irmã dele tanto que ele nem consegue fazer isso... A irmã dele... É a única pessoa da família mas... Ele não consegue controlar os seus sentimentos... Chegou um ponto que... Ele ficou com tanta raiva que ele empurrou ela e... Ela tropeçou e... Eu acho que se machucou... Pra caramba... Foi um acidente terrível mas... Ele disse que não consegue mais aceitar isso... Então o pedido é dele pra ele mesmo? É... Ele quer ser parado antes que ele mate a sua família... Ah não... Mas... Mudar o coração dele... Ajudaria bem mais não é? Você precisa matar esses sentimentos negativos dentro dele... Me mate hã? Que pedido mais mórbido... Bem... Vamos ajudar ele antes que ele faça algo muito mais drástico... E se eu esquecer de ir no Mementos Mona... Bom... Provavelmente não vai acontecer... Nós ainda temos alguns assuntos... Não resolvidos por lá... Já que ele voltou de certa forma... E temos a missão de ir para lá em 20 dias... Mas uma coisa que eu poderia fazer aqui agora... Que eu ainda não fiz... É mostrar pra vocês... A descrição de cada persona de Third Awakening... Que nós temos até agora... Podemos começar nessa ordem do Morgana... Com o Diego... Celestine... Diane... E por fim... William Duryod... Então... Vamos começar a fazer isso a partir de agora... Com ele... O nome verdadeiro... De um esparachim da justiça da Califórnia... Que lutou contra... Oficiais durante a era... Da regra hispânica... Hã? Bem... Independente de ser marcado como um bandido... Ele lutou pelos mais fracos... Como o verdadeiro cavaleiro... E esse é ele... Com uma tatuagem... Um relógiozão no... Braço esquerdo... Ele consegue ser bem característico... Só de olhar pra ele... Você sente... O seu background e tudo mais... E agora... Celestine... É um nome difícil de falar, mas... Ela é uma bela atriz... Que performou como Carmen... Numa ópera com... Seu próprio nome... Ela é tão curta e grossa e... Pode ser um pouco rude às vezes... Mas ela é sincera... Mas... Ela disse que o papel principal foi escrito... Melhor para caber para ela... E essa é ela... Persona que... Não liga muito para que os outros falam... Assim como a Anne... Acaba aprendendo com o futuro... E agora... Ele... William... Um outro nome do Capitão 15... Um pirata renomado... Conhecido mundialmente... Que por anos... Depois da sua morte... Teve músicas e lendas... Contadas da sua vida... Que inspiraram vários rumores... A... Passar e... Espalhar tesouros... Por todos os mares... E esse é ele... Bom... Vimos todos os três... Agora sim... Eu... Me sinto um pouco mais confortável... Eu vou passar a fazer isso a partir de agora... Com todos os outros... Não... Um novo episódio dos Phoenix Rangers... Palavras cruzadas... Os dois amores da minha vida... E o que eu deveria fazer... Phoenix Rangers! Mais umas notícias... Para os nossos heróis... Federman... Depois de ganhar muito peso... Durante o ano novo... Eles não conseguem mais entrar em seus uniformes... Para voltar à forma... Eles terão que... Dançar... Revivem e dançem... Phoenix Rangers! No próximo episódio... Dancing in Featherlights... Uma pequena referência aí... Persona 5... Dancing in Starlights... E... Você vai jogar Palavras cruzadas agora... Você deveria considerar terminar logo isso... Jack... Já faz um tempão... Mas... É... Eu sei... Eu já deveria ter acabado... Provavelmente... Se eu não tivesse pulado algumas... Eu não pulo na verdade... Palavras cruzadas não tem como pular... Você só deixa para fazer... No próximo dia que ela está liberada... Enfim... A palavra do dia... É... Reward... Uma... Coisa que nós... Devemos... Receber muito em breve... Porque já se passaram... 148 episódios... E até agora... Os tentativos só se ferram... Mas... Reward ou recompensa... É o dinheiro dado a alguém... Que consegue completar uma tarefa... Que algum informante passa... Geralmente... Essa tarefa é dada... E... Pedindo uma informação de alguma coisa... Em certos casos... De múltiplos informantes... No Japão... Vai dar uma investigação... Que depende de quão útil foi essa pessoa... É... Não só no Japão... Mas no resto do mundo... Dependendo de quão útil foi a sua informação... E você passou... É... Isso para alguém... Eles não vão dar recompensa para todo mundo... Bom... Vamos agora para nosso próximo... Lugar do mapa... Aqui em Akihabara... Temos algumas coisas para fazer... Vocês já já vão ver... Enquanto... Oh... Espera... O Mishima está aqui ainda... Como será que está o mundo ideal do Mishima? Você não acha que as pessoas têm agido muito estranho... Desde que o ano começou? Bom... O Fensage está bem parado também... O que será que está havendo? Estou tão feliz que eu decidi acreditar em você... Turner... Valeu... Oh... Shit... Pera... Decidi acreditar em nós... Assim como... Nós acreditamos... Que vamos conseguir algumas recompensas hoje... Por ser sábado... Aqui no Mês Café... E... Claro... Você de novo, cara... Ah... Ok... Você sabe o que eu vou pedir... Me traz essa porcaria de omelete... Faz o que você tem que fazer com o ketchup lá... E que se dane... Eu não ligo... Ai, meu Deus... Ok... Manda ver essa omelete aí... Claro... Eu não ligo... Vai... Ai, meu Deus... Não... Ela ferrou tudo... Ah... Era pra eu ter escrito... A impermanência... De tudo que acontece no mundo... Por que que ela escreveria isso? Eu não sei... Ela só piora os assuntos, mola... Mestre... Meu melhor... Você pode me perdoar? Não... Vai arrumar essa porcaria, Clara... Ah... Eu sabia... É... Droga, cara... Eu venho aqui no meu sábado... Querendo comer uma omelete gostosa... E você entope ela de ketchup... Clara... Você é bem especial, viu? Só pra não te chamar de outra coisa... Mas, ei... Com isso... Vindo aqui no sábado... Nós conseguimos vários stamps... E isso agiliza bastante as coisas... Uma coisa que eu não entendo... É que eu pedi uma coisa de 5 mil, Clara... E você vai me dar só 4 stamps aqui agora... Quer ver? Hoje é o dia da empregada... Então você consegue stamps extras... Ah... Você fica com 9 então... Te deixando com 19... Não faz sentido... Não faz sentido... Eu podia jurar que você conseguia 5 vezes mais stamps... No dia da empregada... Mas mesmo se não fosse isso... Eu posso estar completamente errado... E não ser 5... Se me dar o dobro de stamps... E eu gastei 5 mil ienes... Era suposto, pela minha matemática... De me dar 10 ao invés de 9... Porque você me deixou com 19... Não faz o menor sentido... Ah... Ah... E aí? Qual o problema? Eu tava... Desculpa... Eu tava gritando agora um pouco... Mas... Uma coisa na minha cabeça... Podemos... Acabeçar outra hora... Lá... Obrigada... Vejo você depois... Ah... Ah... Meu Deus... Eu tô com os nervos de aço por causa da Clara, mas... Bom, Morgana... Você acabou de me lembrar que sim... Está passando um programa de vendas na TV e... Eu meio que quero comprar alguma coisa aqui... Porque tem um physical ointment e um magic ointment aqui... Quase que eu... Já não tenho um bom tempo... Podemos comprar só pra... Embora nós... Ok... Pra ser justo... A gente tem bastantes buffs já... Bem fortes do pessoal... Mas eles custam 80 de SP... Eu tenho que me lembrar disso pra vocês então... Embora eles sejam roubados e tudo mais... Ainda assim... Eu acho que vale mais a pena nós... Investirmos em fazer o turno de cada um... Com buffs e debuffs pra eles mesmos... E depois a gente foca em... Usar uma skill que... Consome 80 de SP assim... Não é o tipo de coisa que você quer fazer toda hora... Até porque não dá, mas... Bom... Compramos alguns itens... E por falar em comprar itens eu... Estou sentindo... Uma fumaça vindo daqui... Hã... São batatinhas... E aí senhor... Você tá vendendo essas batatas... Olá... Você quer batatas? Eu quero batatas... Benyazuma... Ou Benyazuma... Como que é... Ah... É um item whatever... Eu só estou comprando porque... Esse NPC é novo... Ele tá aqui... Por que não comprar... Não faz a menor diferença para mim... Bom... Um lugar que nós temos que ir... Que vai fazer diferença muito em breve... É no Big Bang Burger... Nós vamos comprar uma coisinha lá e... Em breve... No próximo episódio talvez... Vocês vejam... O que é que isso se trata... Mas... Bem-vindos ao... Big Bang Burger... Um aberto 24 horas... Porque não há... Dia ou noite no espaço... Temos o nosso novo lanche... Supernova Burger... O que você quer? Mulher... Eu vim aqui para comer o meu hambúrguer... Mas eu não vou comer na verdade... Eu só quero o Supernova Burger mesmo... Muito obrigado pelo seu tempo... Tá... Desculpa por ter sido rude... Tchau... Irmão... Por mais que esse hambúrguer esteja me tentando... Eu não vou comê-lo... Porque eu tenho um uso mais específico para ele... No próximo episódio... Mas por hora... Vamos só para Young Ejai... E ver qual é da Futaba... Porque ela queria tanto falar conosco... Eu me sinto quase tão preocupado quanto vocês... E aí Futaba? Oh... Jack... Você está com um tempinho aí... Uma coisa que eu queria falar com você... É bem importante... Parece que Futaba tem alguma coisa séria para falar... Ai meu Deus... Será que... Ela vai acordar pela terceira vez... Não... Vamos descobrir agora... Valeu... Então... Vem para o meu quarto... Na verdade... Pera... Pode esperar só um pouquinho Jack... Eu... Vou deixar a porta do quarto aberta... Só entrar depois... Tá bom... A Futaba então... Rapidamente foi para casa... Hum... É melhor eu ir agora... Eu não acredito que o Jack ficou só observando a parede de tijolos... Enquanto ela vai embora e manda ele esperar... Ah... Jack... Hum... Você... Pode entrar já... Entrando... Por favor... Não tem nada esquisito aí... Oh... Desculpa... Hum... Me desculpa por te chamar assim... Qual é a da máscara Futaba? Hum... Pelo seu bem... Mas agora... Eu... Ei... Você me ajudou muito com o seu Final Guard nas últimas batalhas... E você tá ajudando ainda... É... Eu... Vou tentar ajudar vocês a lutarem... Eu sou parte dos Featotifs, afinal... Digo... É... Eu... Não quero aceitar essa realidade... Isso ainda... É verdade, mas... Eu sei que não é real... Eu percebi isso há um tempo atrás... Mas eu... Achei que... Se eu pudesse ver a minha mãe de novo... Então... Não teria problema... Eu sou tão egoísta... Você estava pensando no que eu queria... Você tá com raiva... Eu sei... Me desculpa... Me desculpa... Ei... Eu tô com raiva... Olha o meu tom de voz... Futaba... Não minta pra mim... Você tá com raiva de mim... Você tem que estar... Por que não estaria eu... Trair você... Você não entende... Você... Você não me traiu... Quem... De onde você tirou isso? Foi mal... Eu... Acho que só estou pirando um pouco... Ah... Isso nem era o que eu queria falar... Tem... Outra coisa também que eu queria que você me escutasse... Enfim... Eu posso... Ah... Quer dizer... Tudo bem se eu disser isso agora... Em frente... Hum... Então... A... A realidade do Tomaruque... Não é... Totalmente... Uma ilusão... Não é? Ah... Bem... Até onde eu entendi... Ela meio que faz parte de uma realidade... Verdadeira... De certa forma... Isso talvez eu nunca vou saber com certeza... Mas... Se for verdade... Então... Eu realmente passei o tempo com a minha mãe de novo... Ela foi tão legal... Ei... Eu... Fico feliz que você pôde vê-la e tudo mais se eu tava... Eu também... Eu acho que... Eu não vou ficar com ela por muito mais tempo de qualquer forma... Eu sei... Eu sei... Digo... Eu sei agora que... Isso é tudo coisa na minha cabeça... Mas eu queria falar mais um pouco com ela... Ir a shoppings... Viajar e tudo mais... Eu sei lá... Essa... Queria passar mais um tempo com ela... Mas... Ainda assim... Tipo... Nós não podemos ver... Na realidade do Dr. Maruki... Mesmo que eu não possa ver mais a minha mãe... Se eu não conseguir continuar trabalhando duro e seguir em frente... Como que eu tenho feito na nossa própria realidade... Então eu... Eu acho que eu não teria orgulho de mim mesma... Essa fala da Futaba expressa exatamente como vocês têm que pensar sobre essa realidade... Ela falou perfeitamente... Aham... Ah... Valeu... Então... É isso que eu vou fazer agora... Se minha mãe pudesse ver o quão duro eu estou trabalhando... Sendo parte do grupo... Eu acho que ela estaria muito feliz por mim aqui... É... Eu concordo... Eu tenho pensado bastante ultimamente... Sobre... Como eu queria que a minha mãe me visse... E eu acho que finalmente tinha uma conclusão... Eu quero ser alguém que continua seguindo em frente... Alguém que nunca para de melhorar... Dessa vez... Eu vou fazer o máximo que eu puder para proteger você... E todo mundo também... Então... Vamos recuperar a nossa realidade... Essa realidade hoje nós... Podemos... Derrotar o mundo com as nossas próprias mãos... Desde que tenhamos uns aos outros... A realidade que a minha mãe me deu... E é disso que se trata... Essa história toda de realidade real e ideal... Você pode sim aceitar uma realidade ideal... Que não foi feita por você... Mas... Seria jogando fora todo o trabalho duro que você deu... Para conquistar uma realidade que você lutasse por... E eu pessoalmente não iria querer isso para mim... Mas enfim... Aí está o Third Awakening da Futaba... Uma nave espacial... Eu não sei... Que poder é esse? Eu não... Sabia que tinha tudo isso dentro de mim... Assim como todo mundo... Mas... O Persona Prometheus da Futaba... Estrela de Amor e All As If... Ou All As If... Eu sei lá... Obrigada por me ouvir e tudo mais... Eu... Me sinto bem melhor agora... A Mestre Futaba alcançou o seu estado total de recuperação... Se prepare para uma navegação perfeita... Não importa contra quem nós iremos... Eu tenho certeza que sim... Mas não se anima muito Futaba... Ainda temos um longo caminho pela frente... Ah... O que eu posso dizer? Eu... Sou filha da minha mãe... Eu vou estar enchendo o seu saco muito mais daqui para frente... Então... Já peço desculpas... Até mais... Tchau tchau... E cara... O design do Persona dela é incrível... Nossa... Ele é irado demais... E ele conseguiu... Ultimate Support... Um... Apoio que... Aumenta as... Habilidades de força e healing e tudo mais durante a batalha... Além de... É claro... Eu vou ler isso tudo no próximo episódio... Quando tivermos um pouquinho mais de Personas Coletadas... Eu deveria ler nesse... Não... Vamos ler isso depois... Primeiramente... Eu quero aproveitar a minha noite de domingo... Para... Ir até a Kihabara... Ou... Akiba... Para os mais íntimos... Lá... Tem uma coisa que eu quero comprar... Que eu tenho certeza que a Futaba também iria querer e... Cadê a loja? Ah... Não é aqui... Ah... Ah... Pera... Eu poderia simplesmente olhar no mapa... Mas tudo bem... Aqui ele está... Cara... Se esse não é o mundo ideal... Eu não sei vocês... Mas... Podemos conseguir um Black Frost... E uma máquina de gacha... Não de gacha, né? De gancho... Que é quase gacha pronunciando... Mas... Eu esperei tanto por esse momento... Finalmente abriu... A pré-venda das... Figures do Black Frost... Ou... Aliás... Figures não... Mas... Nendoroids do Black Frost... Que estão... 64 dólares... Enquanto ele tem... Uh... Cara... Isso é um sinal... Não é possível... Eu consegui... De primeira... O bonequinho do Persona 5... O Royal... O que significa que nós vamos conseguir também na vida real... Ganhar algum sorteio de um Nendoroid de Black Frost... Que está bem caro, mas... Ei... Eu adoraria ter um na minha mesa agora... Ele é muito bonito... Ele fica segurando um Jack Frost pequenininho na mão... Mas tudo bem... Temos que fazer silêncio aqui na igreja... E respeitar o clima e tudo mais... Um... Padre bem calmo... Está nos recebendo aqui... E nos chamando de Cordeiros Perdidos... Dizendo que se ficarmos no caminho perdido... E... Perdemos nosso... Objetivo na vida... Somos bem vindos aqui... E apenas dizendo... Eu ofereço também alguns conselhos... Para aqueles que estão preocupados... E querem refletir sobre o seu passado... Hum... Hum... Parece bem conveniente esse lugar... Espera... Ele disse... Refletir sobre o passado... Pois é... Eu ainda não tinha apresentado isso para vocês... Mas na igreja você... Vai gastar um tempo... Do seu dia... Para poder recuperar as skills que você... Acidentalmente... Ou se arrependeu de substituir de alguém na sua equipe... O que... Chega a ser bem útil... Mas... Ao mesmo tempo... Eu não usaria isso... Eu prefiro... Simplesmente... Não errar... Porque eu estaria consumindo um tempo do meu dia para isso... E não é o que eu quero... Eu tenho muita coisa para fazer no meu dia... Tipo... Virar igreja e explicar isso para vocês... Mas... É... Se você apoiar a igreja do ano... Você vai receber um item muito bom... Hã... Se você diz então... Eu acho que eu tenho que comprar logo a coisa mais cara... Não é? Calma lá... Tudo na verdade... Vou gastar toda a minha grana aqui... Quantos que eu posso comprar disso? Tá legal... Vamos comprar as duas... E... Baptismal Water... Era a única coisa que eu queria comprar de fato... Mas... Eu quero apoiar a igreja e pegar alguma coisa... Muito bem... Você fez uma boa ação... Deus está com você... Meu filho... Olha lá... Cadê minha recompensa mano? Eu doei... Tudo que eu podia... Você... Eu comprei tudo... Falando nisso você... Vem numa boa hora hoje... Nós estamos aceitando... Pequenas doações de pessoas que desejam apoiar a igreja e todo o seu trabalho... Aham... Eu soube... Eu acabei de gastar toda a minha grana nisso... Se você doar... Você receberá o... Eu não posso... Eu já doei toda a minha grana seu velho estúpido... Esse era exatamente o pensamento que eu tinha no personagem com vanilla... Até que... Você finalmente percebe que o item que ele está falando quando você doa e recebe algo em troca... É o item que você está comprando... Eu deveria ter se respeitado disso desde o começo, mas... Temos uma mensagem da Lala-chan... Boa noite... Aqui é a Lala do Crossroads... Você pode vir trabalhar hoje... Todos os meus clientes estão vindo todos de uma vez como um tornado... E obviamente você receberia um extra por isso... Eu não sou um chefe tão ruim assim... Enfim... Me avise... Tchau... Tornado bêbado de pessoas... Hã? É... Parece bem filho, hein? Por coincidência nós já estávamos aqui em X... Na verdade não por coincidência... Eu já estava vindo para cá para fazer isso de qualquer forma... Mas... Vamos ajudar a Lala-chan... A cuidar do seu estabelecimento... Que nós somos Fatal Thieves... E esse é o nosso trabalho... Olá, Lala-chan... Como vai? Oh... Você veio trabalhar... Sim, eu vi... Não que eu tenha alguma coisa, mas... Eu me sinto na urgência de ajudar as pessoas... Com quem eu já me relacionei com... Então... Eu me comprometi a vir ajudar você aos domingos... Então eu vou fazer isso... Ok... Então vai mudar seu uniforme... Eu me pergunto se é algum padrão no Japão... Eles terem o mesmo uniforme para esses empregos de meio período... Que você consegue com NPCs e tudo mais... Na verdade até no Rafflesia... Eu acho que os únicos dois lugares que você tem um uniforme de fato... É na Triple Seven e no Ogenki... É aquele lugar lá que a gente encontrou o político... Vocês sabem, né? Mas é... Esse lugar ele tá cheio de pessoas hoje... Eu diria que é hora de trabalhar... É! Vamos pôr a mão na massa! Com que cliente deveria conversar? Vamos falar com essa mulher que tá na nossa frente mesmo... Mais prática... Ela tá olhando pra gente... Eu tô olhando pra ela... Se o pessoal deviasse olhar e ele fosse falar com outra pessoa... Oh... Estou impressionada que a Mama Lala... Contratou um garoto tão fofo... Você parece que tem potencial... Sim... Tem bastante coisas que eu poderia ensinar para você... Eu conheci tantos homens durante o meu trabalho aqui... Se eu sempre me perguntasse... Eu teria que dizer... Ah... Eu suponho que seja melhor só ouvir quietamente... Ai meu Deus... Ela vai falar pra caramba de homens... Ela começou a falar... De todas as qualidades... Que bons homens fazem... É... Para ter mais... Sex appeal... Ser mais atrentes... Enfim... Conseguimos com isso... Um pouco mais de kindness... Não que... Seja muito importante esse ponto do jogo... Mas... Obrigada pela ajuda... Um menor como você deveria voltar pra casa... Por essa hora... Oh... Você estava falando com a Maria... Não é? Ela é a garota que estava vestindo um vestido... Ela é bem observativa... Perceptiva... Eu não sei... Você sabe... Às vezes eu me surpreendo... Com o quanto ela repara nas coisas... Eu tenho certeza que... Foi um momento muito educacional para você também... Espero que você aprenda mais... Trabalhando aqui... Bem... Aqui está o seu pagamento... Pelo seu bom trabalho hoje... Doze mil yen... Por favor... Eu tenho um milhão... Obrigado... Posso comprar um hambúrguer agora... Tá legal... É melhor você ir pra casa... Você ainda é menor de idade... Xíngico... Bem perigoso... Durante a noite... Valeu dona... Não... É bem fácil ver o rosto de alguns clientes... Quando esse lugar está bem lotado... Hum... Acho que você se tornou... Mais dependente... Ou... Mais independente... Ou mais... Polfiável... Melhor dizendo... Mas enfim... É... Agora que eu... Sou mais eu... Eu não sei... Vamos para o próximo dia... Uma segunda-feira... Ah... Eu tenho que ir pra escola... Oh Jack... Free... Como sempre... Não é? Mas isso faz parte do charme do inverno... Suponho... O ar é tão puro... Tem uma estranha... Claridade em tudo isso... É como se de repente... Eu ficasse completamente focado... Tanto... Dentro quanto fora de nós mesmos... What the... Você tá bem Yusuke? Eu me pergunto se estou mesmo... Não quero colocar pressão, mas... Poderíamos nos ver novamente mais tarde... Apenas nós dois se você tiver um tempo... Muito obrigado... Eu o vejo mais tarde então... É mais... Tchau, tchau... O que será que o Yusuke quer? Hã? É estranho... Eu não faço a menor ideia... Não é como se estivéssemos seguindo um padrão aqui agora... Mas... O Yusuke realmente precisa de ajuda hoje... Porém... Eu vou ter que deixar ele esperando... Porque esse episódio se encerra aqui... Pessoal... Muito obrigado por assistirem esse episódio até agora... Eu vou... Andar pela escola enquanto me despeço de vocês... De uma forma um pouco mais casual... Porque... Por que não afinal? Enfim... Eu... Tenho me esforçado bastante nesses últimos dias... Para poder manter... A regularidade de episódios aqui e tudo mais... Eu sei que... Vão ter vezes que eu não vou conseguir postar todos os dias e... Eu realmente... Embora isso me afete... Eu não me culpo nem um pouco por isso... Mas... Tem sido um grande prazer manter essa série seguindo... Firme e forte até agora... Estamos num ritmo legal... E... Podem ter certeza que... Mesmo na sua reta final... Eu não vou deixar de manter a qualidade que eu tanto me esforço para ter e... Eu só sou grato a vocês por fazerem isso ser possível... Então... Muito obrigado do fundo do coração... Para todo mundo que tenha assistido e apoiado a série e se empolgado com ela... Obrigado... Aos membros de Phantom Thief... Joe Krakira... Hobakakun... Konohendaki... A propósito de estar fazendo aniversário de membro... Parabéns pelo seu ano como membro... Konohendaki... Muito obrigado... E ao Pedro Pedra também... Então... Pessoal... Sou muito grato a todos vocês... Espero... Ver todos vocês de novo... No próximo episódio... Amanhã de Persona Sick Royal... Onde... Descobriremos qual é a do Yusuke e tudo mais... E... Eu tenho que parar de falar tudo mais... Eu tô falando muito disso... Enfim... Enfim também... Eu tenho que parar de falar... Enfim... Tchau... Quer dizer... Não... Eu... Eu vejo vocês no próximo episódio... E agora eu deixo a música mais alta... Tchau... 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 Tchau...